Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, não é meu cabelo não, não é meu cabelo, eu penteei, já são duas horas da tarde, tá um vento aqui, um vento e ao mesmo tempo aquele sol gostoso, maravilhoso, sabe? Ó, essas roupas aqui gente, eu lavei ontem, né? Tinha aqui mais biquinho, né? De Marcos, do meu filho aí, ele já passou aqui, já levou já, aí tem uma toalha minha, do raposo, aqui uma espécie de roupa aqui, que a gente tem que ir lá dentro, né? Pra levar logo, e tem umas roupas lá na cerca, né? Pra quem é novo aí gente, se inscreva aqui no meu canal, o Papa tá me ajudando, né? Pra você que não sabe, eu moro na roça, e então é isso, tá um vento muito gostoso, maravilhoso, é... Espéria, abre meu braço, tá muito vento, né Catiele? E gente, eu vou ali em cima, catar as roupas ali, do varal, né? Eu vou ajudar minha mãe. E vamos lavar esse cabelo? Então gente, eu vou alicatar as roupas do varal, vou colocar mais roupa, aproveitar, porque aqui né, tá chovendo muito ultimamente, tá chovendo esses dias, então aproveitei o solzinho, botei o lençol lá, tinha também do outro lado também a roupa do meu menino, ele já levou também, aí tem um outro lado, tipo assim, essa segunda lavagem, né? Peraí Catiele, na máquina, aí eu vou terminar ali de, né? Fazer essa centrifugação ali na máquina, pra poder botar nesse solzinho que tem aqui na frente de casa, pra poder ver se seca ainda, né? Então bora lá. E depois eu vou tá lavando os pratos ali também, os pratos do almoço, que tá lá fora, na tarimba, né? Não é na pia não gente, é na tarimba, tá lá fora pra lavar. Lavei muito prato hoje, a gente termina de almoçar, né? Mais prato novamente. E então é isso, eu vou botar a roupa lá, tirar a roupa do varal, colocar uma roupa no varal, e lavar os pratos, e também lavar o cabelo da minha menina Catiele, de 5 anos. Minha, ô, minha sambambaia não, minha... Ui, como eu quero espirrar, esqueci o nome aqui agora, minha jibóia, olha como tá linda. Aí eu botei aqui, nesse cantinho aqui, tá vendo? Aqui, essa sambambaia tá aqui, mas ela tá dando sol, eu cheguei ela pra cá, ó. Tá vendo? Ó. Aí tem aqui esse liro, e tem essa outra aqui, gente, ó. Sou apaixonada por essas prontas aqui, ó, essa aqui, ó, essas duas. Olha como é que ela tá linda, aí eu falei pro marido, pra ele furar aqui pra mim, pra eu deixar as minhas duas espinduradas. Aí eu vou deixar uma daquele lá do lado, tá vendo? E outra desse lado aqui, ó. Vamos tirar aqui essa roupa, ó. Tá vendo, ó, Catiele, lá em cima com a bike dela. Ó. Aí eu vou... Tem aquele dali, que é dali de Marcos, aquele nenê Votuba. Tem aqui, ó. E aí, vou tirar agora. Então, gente, tô aqui tirando, ó. Mas pense no trabalho que dá. Vai tirar esses lençol. Assim, nesse garante passada. Tá cheiroso, viu? Eu uso aquele bicho bem... Vê que cheirãozinho. Tá cheiroso. E aí, ó, o bicho secou, né? A minha máquina já deu esse aqui. Cheiroso, né? Uhul! Então é isso, meus amores. Tirei aqui já, né? E pronto pra essa. É que hoje quem tá gravando é pra essa, né? Aí, gente, ó. Essas aqui eu vou colocar... Deixa eu ir lá aqui mesmo, na varanda, ó. Aqui, ó. Porque tá bem lá fora, já tá sozinha. Daqui a pouco, o sol se foi, né? Porque tá um ponto meio... Churruvoso. Vou botar pra ter... Algumas. Aí, essas mais grossas eu deixo aqui mesmo. Que aí eu tiro amanhã. E as mais finas... Eu coloco... Pra lá que ele seca. Daqui a pouco tá sequinho. Ai, nossa. Essa saia aqui, ó. Minha saia nova, gente. Eu não gosto de botar na máquina. Esqueci, ó. Ainda bem que não encheu de pele. Ela é preta, ó. Hum, ó. Short saia. Aí. O raposo tá ali engembrando ali, meu. Aí. Aqui é a outra perrada. Não tá sendo fácil de ver assim. Aí. Eu tô aqui, gente. Não tá sendo fácil de ver assim. Não. Não passou de ver assim. Não. Não. Aí, gente. Eu vou botar assim mesmo. Porque... Aqui, né? Ainda tá falando sozinho. Aí dá até mais tarde certo. Aí dá pra tirar e guardar. Agora os jeans já deixei lá mesmo. Gente, tá vendo? O raposo fez aqui pra mim, ó. Vou dar uma limpada aqui. Tirar as folhas mortas, ó. E aí, gente, como é? É, né, mãe? Essa daqui é a verde. E aí tem uma parte... Amarela. Amarela. Ah, e a outra cor? Essa cor aqui, ó. É. Aí, gente, né? Como eu tinha mostrado pra vocês, essa aqui, né? Essa aqui eu deixo aqui mesmo. Tá vendo? Assim, gente, ó. Tá vendo? Botei aqui as roupas aqui. Tá vendo? Essa. E tem aquela ali, ó. Foi na hora do acidente do tripé. Né? Ih, gente, as roupas não acabam ainda não, viu? Ó, isso aqui, ó. Já tava lavada. Não sei como foi que isso parou lá fora. Caiu. E eu acho que... Quando a máquina tava derramando a água... Que é aqui fora, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Ela caiu aqui. Ela caiu do varal aqui. E aí, por ser barro junto com a areia e tudo, aí a água da máquina vem aqui e fez essa maior bagunça na caçola de Catele. Ó. Já tem aqui ainda, tá vendo? Só que a daqui vai ficar pra manhã, ó. Ainda tem aqui essa caixa. E aí, ó. E aí, ó. Então, gente, vamos gravar nosso prato, né? E aí, ó. Já lavou o prato em uma forninha, uma forquinha dessa, né? E aí, ó, tá deixando nos comentários pra me saber. E aí, ó. E aí, ó. Gente, eu não tô acelerando o vídeo, não. Eu sei que muita gente aqui não gosta do vídeo acelerado. Não gosta do vídeo normal. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó, gente, eu voltei. Já guardei aqueles pratos lá. Eu não gosto de detergentes, tá? Muita gente, eles me acompanham assado. Gente, eu gosto muito, gente. Gente, eu gosto mesmo de sabão. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Faz uma coisa, faz outra. Já tem que preparar aqui o... Caralho, isso é burro. Aí já tem que preparar o lugar do que a gente ficar ainda. Eu vou passar a bucha aqui bem passada. Porque eu fritei carne e já assado, né? Olha, vamos lá. pegar outra barra de sabor mais gente gente dessa vez eu amarrei para aqui da frente para se molhar e aí aí é a Não, não é para que já não. Eita, caiu lá, que não pega. Eita, caiu lá. Eita, caiu lá. Eita, caiu lá. Vai limpar aqui, né, nego? É um negócio que talvez isso aqui vai até sair daqui, né? Esse pau. Esse aqui é pau de imbaúba. Talvez, eu acho que vai até sair. Eu acho que talvez, gente, vai até sair porque em breve a gente vai trazer nossa areia, né, nego? E a areia e a brita, né? Que a gente ainda falta comprar ainda, então vai ter que ter espaço. É o quê, rapaz? Espera aí, abuso. Espera aí. Calma. Vai ter que ter espaço, né? Já é mais de três horas. Acho que já é... Deixa eu ver que horas são, gente. É três e quarenta e um. Bora, Cátia, ele tomar banho. Ó. Fica breve, gente. Nosso carro vai estar entrando aqui com o nosso materialzinho para dar início à nossa construção. Ó, o Danício é o... Como é que chama, né? As sapatas ainda. Tô filmando, vai. Aqui, eu vi. Eu mostrei pra galerinha aqui, eu filmando, a galerinha vendo. A galerinha viu. Bota aí, gente. Vocês viram ou não viram? Ai, ai. Ó, gente. Eita, delícia, ó. Esse ventinho frio. Tá ventando. O céu hoje abriu. Graças a Deus, gente, deu pra secar a roupinha, né? Tem, peraí, Cátia. Tem esses aqui que eu vou tirar daqui a pouco. E agora, gente, eu vou lavar o cabelo de Cátia. Ai, gente. Gente, tava... Não, agora ficou melhor, né? Que tava em cima do geral aqui. Não foi pra ela, Cátia? Agora botei no tripé, não foi? Sim, sim. Ela não quer. Eu me chorei. Não, eu me senti. Olha como a minha filha é linda. É, ela fica no banho da minha mãe. É. Minha filha é uma princesa. Ai, vento, não derrubou meu negócio não. Virou o cabelo. Ó, gente, desembarasse aí todinho. Sempre desembarassa assim no banho. Pra quem não viu o cabelo de Cátia, ele é esse aqui, ó. É cheio. Isso dá um trabalho pra pentear, né, Cátia? Não tem. Já mandaram já há uns tempos desse. Teve uma pessoa que falou assim pra mim. Bota alisante no cabelo dessa menina. Não boto não, gente. Eu deixo ela escolher. Quando ela tiver moça, né, minha filha? Se minha filha quiser alisar, ela alisa. Se ela não quiser, ela vai cuidar dos cachos dela. Ela vai hidratar mais, né, mãe? Eu não tenho muita paciência, mas aí ela... Né, geralmente a menina quando tá ficando mocinha, né, gente? Ela começa a cuidar, né? Então, mamãe vai comprar os produtos e ela cuida do cabelo dela. Se ela quiser também dar progressiva, vai ser com ela. Se ela quiser dar alisante, ó. Vai ser com ela, mas eu mesmo não aliso. Né, minha filha? Ó, gente, tu viu, meu pai, pra tirar aqui daqui? Tu viu? Eu não aliso, né, mãe? Oi! Ai! Ó, gente, eu vou ir com a meio choto. Hã? Eu vou ficar com o cabelo choto. É, né? Sim. Vamos ver, gente, me amaraça rápido daqui, viu? Viu? Já vesti a roupinha na ela, né, mãe? Vira o outro lado. Vira o outro lado. Vira aqui. O meu nome? Olá. Ó, o que? Vindo a se vestir pra você. Manhã. Qual a manhã? Minha vó... Minha vó, mãe. Minha vó, mãe. É mãe, gente. Ela chama de manhã. Vira aí. Vira aqui, ó. Fazer os netos do último de manhã. Vira assim, mãe. Ah, não me chamo de mãe, não. Minha mãe é tu. Vira, Vira, Catiella. É sim, né? Eloísa. Quem é Eloísa? Eu. Você também é Eloísa? Catiella Eloísa, santo do coto. Oxe, santo do coto? Sim. Vira lá. Ele não tá morando mais no Caíque. Vazia nem morando no Caíque. Quer dizer, não tá morando mais. Eu acho que quer dizer que você carrega o sobrenome I. É. Então, por que eu tô estudando no coto? É. Hein, senhorita? Mas lá é o nome da sua escola. Lá não, não. É o nome do bairro. Vire aí. Então. Do bairro, do local. Vire aí. Vire aqui atrás. Vire aqui. Ô, meu Deus do céu. Tenho paciência. Eu gosto. Tenho paciência não, gente. Olha, gente. Eu gosto muito. Eu gosto muito. Tá, meus amores? Pronto. Ah, então muita paciência pra negócio de cabelo, não. Ah, você vai botar assim no cabelo, né? Sim. Ah, é? Bota aí. Você vai botar? Bota aí. Ah, vai botar aí? Vire assim. Bota a cabeça. Não, pra aí. Tá muito assim. Pra aí. Era porque eu não sabia que você ia botar. Pronto. Olha lá. E aí? Botei. Gostou? Vem. Vem. Vem aqui agora. Vamos ver no pessoal. Se o pessoal gostou. Gostou. Vira atrás aí. Olha, gente. Olha o sambambu do cabelo. Eita. Pronto. Bora. Sai, gente. Vou tomar banho agora. Tô cansada. Ai, gente. Que a tia era... Que a tia era ali comendo o miozinho dela. Eita, mãe. Tá comendo o miozinho, mãe? Vai pra mãe. Gente, terminei de tomar banho. Foi? Vai dar cinco horas. Terminei de tomar meu banho, né? Também, né? Sou filho de Deus. Ui. Tá muito jogada as traças. Tomei um banho aqui. Tá, meus amores? E... Eu vou ajeitar aqui minha sobrancelha. Ela deu banho com a Tia L. Parece que tá entrando no banheiro agora pra tomar o banho dele. Né? A Tia Lá tomou banho. Já se perfumou. Passou creme de pele. Não foi, mãe? Ai, você vai dar. Vocês nem sabem. Sei que me ligaram pra passar um batomzinho. Uma sombrinha. Uma sombra. Né? Então, gente. Já tomei meu banho, né? Agora eu vou encerrar o vídeo. Vou soltar esse vídeo aqui pra vocês. Tá? E é isso. Amanhã eu venho com um vídeo aqui legal pra vocês. Né? Hoje eu filmei aqui já tarde, né? Algumas coisinhas aqui pra vocês verem, né? Pra atualizar vocês. Mas é isso. E meu negocinho ali das minhas plantas. Olha que charme ficou, né? Ali. Né? A Tia Lá ali. Ai, gente. Se teve gente que falou assim pra mim, vai, Aninha. De novo, né? Vou pegar o comentário aí. Fecha Esse Fecha essa varanda. Ai, gente. Essa varanda aqui pra mim é a melhor parte da casa. Sinceramente pra vocês. Pra mim é a melhor parte. Eu amo demais. Aí eu botei minha plantinha negocês. Né? Né? Aqui eu boto a roupa com dor, né? Já de tarde, tardezinha. Aqui ficou essa plantinha aqui. Ai, nossa. Eu acho tudo isso bonito. Tudo lindo. Tchau. Tchau.